E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre fibras alimentares. A gente aqui é do módulo de Nutrologia da UFC. Estamos no quinto semestre de Medicina. E aqui é o nome da galera que está fazendo parte do trabalho. Somos seis alunos. Então, geralmente vocês já devem ter ouvido falar, né? Alguém da sua família e tudo mais, falando Meu filho, você tem que comer fibra. Meu filho, você tem que comer fruta. Então, o que é fibra? A fibra aqui, a gente está falando de fibras alimentares, não é fibra de outra situação, né? As fibras alimentares têm várias definições. E uma delas é a da Anvisa, do ano de 2003. Que diz que basicamente, fibra alimentar é qualquer material comestível Que não seja hidrolisado pelas enzimas endógenas do trato digestivo humano. Ou seja, é qualquer coisa que você coma Que as suas enzimas não consigam quebrar as fibras, entendeu? E onde as fibras são encontradas? Agora a gente vai falar com base em artigo científico, ou seja, evidência científica. As fibras alimentares, elas são encontradas em vários tipos de alimentos. Os principais que a gente vê, assim, por todo canto, né? São vegetais, farelos, aveia, cevada, frutas, hortaliças, leguminosas, entre outros. E você pode ver que cada tipo de alimento vai ter um tipo de fibra diferente. Você vê essa tabela aqui que a gente trouxe. Ela tem aí. Cada linha dessa aqui vai ser um tipo de fibra diferente. É polisacarídeo, não amido. Aí tem uns grupos aí dele. Aí tem as fontes, vegetais, aveia e tal, etc. Tem vários outros tipos de fibras. Ólicosacarídeos, carboidratos, lignina. Importante é saber que cada tipo diferente de fibra vai ter uma função diferente do nosso corpo. Por isso que o ideal é a gente consumir tipos de fibra diferentes. Ou seja, tipos de alimento diferentes. Mesclar, entendeu? A gente também pode classificar as fibras como solúveis ou insolúveis. As solúveis, elas são bem encontradas em frutas, leguminosas e aveia. E pelo nome dela, né? Solúvel. Ela é solúvel em água e ela forma um gel quando está dentro do seu trato digestivo. Ou seja, vai ajudar a diminuir o tempo de absorção do alimento. Já as fibras insolúveis, elas geralmente são encontradas em hortaliças e cereais integrais. E ela é considerada como um laxante natural. E como as fibras agem? Elas agem de várias maneiras. Uma delas é aumentando a velocidade do trânsito intestinal. Ou seja, ela aumenta a velocidade com que a comida que você ingeriu todinha, ela vai chegar até o final do trato digestivo, né? Isso ajuda muito as pessoas que têm intestino preso. Também as fibras agem alterando o pH do colo, que está mais relacionado às bactérias, que melhora o ambiente para os micro-organismos bons. E também as próprias fibras ajudam na produção de subprodutos, que vão melhorar tanto a digestão quanto a saúde do nosso corpo. Também a fermentação das fibras, parcialmente ou totalmente, vai ajudar na proliferação dos micro-organismos bons. Valendo lembrar que a gente só consegue digerir as coisas e ter uma vida saudável, porque a gente tem bactérias boas no nosso trato digestivo, que vão ajudar tanto na absorção de vitaminas, nutrientes e tudo mais, entendeu? Ou seja, a gente tem que ajudar a fazer esses micro-organismos bons a se proliferar dentro do nosso bucho. E como é que a gente faz isso? Ingerindo fibras. E também, por outro lado, do jeito que a gente tem micro-organismos bons no nosso intestino, também tem uns ruins. A gente tem que fazer o quê? Comer comidas que vão ajudar a inibir a proliferação desses organismos patogênicos. E as próprias fibras fazem isso. Ou seja, as fibras são prebióticos, que é diferente de probióticos. A gente não pode confundir. Os probióticos, eles são justamente as bactérias boas do nosso intestino. Ou seja, a gente precisa de fibras, que seriam o quê? Os prebióticos, para fazer essas bactérias boas crescerem. Por isso que a denominação de prebióticos é que é qualquer componente alimentar não digerível, ou seja, as fibras não são digeríveis, que estimulam o crescimento dessas bactérias boas no nosso intestino. E vale ressaltar os efeitos positivos de uma maneira geral que a ingestão de fibras faz no nosso organismo, como um todo. Claro que o que eu vou falar agora é de acordo com pesquisas recentes e artigos científicos. Com certeza, há diminuição do risco de doença cardiovascular se a pessoa começar a ingerir fibras regularmente. Tanto doença cardiovascular como AVC, doenças cardiovasculares no geral. E hipertensão arterial. Há estudos mostrando que há uma diminuição da hipertensão arterial se a pessoa começar a ingerir fibras. Também há relação do câncer intestinal com a ingestão de fibras. Ou seja, se você ingere fibras, a tendência é você não ter câncer intestinal. E também constipação. Quem ingere fibras regularmente, a tendência é não sofrer de constipação. Ou até melhorar em alguns casos. Também há uma relação do colesterol total e o LDL, que chamamos de colesterol ruim, com a ingestão de fibras. Geralmente, quando você ingere fibra, a tendência é você baixar esse nível de colesterol. Também há obesidade e diabetes. Que está diretamente ligado com a ingestão de fibras e nutrientes no geral. Mas há estudos mostrando que se você ingere fibras regularmente, a tendência é você perder peso. Não assim, perder peso de maneira não saudável, claro. É perder peso de maneira saudável. E controlar seus índices glicêmicos. De glicemia, ou seja, de glicose. O que não ajuda a ter diabetes. Ou seja, a ingestão de fibras ajuda a não ter diabetes. Ou até controlá-la, né? Caso a pessoa já tenha diabetes. E de lipidemia, que seriam as taxas desequilibradas, também as fibras ajudam nessa parte aí. De regular as taxas de triglicérides e tudo mais. E por último, vale salientar as recomendações da OMS. Organização Mundial de Saúde. Que recomenda o consumo de 25 gramas de fibras por dia. No mínimo. Se a gente comer mais, está bom demais, entendeu? Não vai fazer mal nenhum. Pelo contrário, vai fazer bem. Mas no mínimo, tem que consumir 25 gramas. E lembrando que fibras já tem esses alimentos tudo em que ir. Só um exemplo, laranjazinhas. Ela... Seis laranjas dariam mais ou menos isso aí. De fibras por dia. O mínimo exigido pela OMS para a gente ter uma saúde boa. Então, é isso aí pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.